Uma das coisas que compõem o fandango, a dança do fandango, é justamente a coreografia. E isso que eu vou explicar pra vocês, esse movimento, chama-se oito. Vou explicar primeiro com as mulheres e depois como funciona com os homens. As mulheres, elas vão pro lado de fora da roda, giram o rapaz de trás, giram o rapaz da frente e voltam no mesmo lugar. Vamos fazer pro pessoal ver? Vamos lá. Ó, elas vão com os rapazes de trás, giram, voltam o rapaz da frente, giram e voltam pro mesmo lugar. Agora eu vou explicar pra vocês, esse mesmo movimento com os homens. É um pouquinho diferente. As mulheres foram pro lado de fora, os homens vão pro lado de dentro. As mulheres passaram com o rapaz de trás, os homens vão passar com a mulher da frente. Porque isso depois, lá na frente, vai se amarrar. Vejam só. Os homens vão pro lado de dentro da roda, passam com a menina da frente e depois com a menina de trás e voltam no mesmo lugar. Vamos mostrar pra eles? Os homens giram com a menina da frente, com a menina de trás e voltam pro mesmo lugar. Vocês perceberam que eles foram pro lado de dentro da roda, as mulheres pro lado de fora. Agora vamos fazer todo mundo junto pra ver como é que fica. Vamos lá? Mostrando as diferenças novamente, as mulheres saindo pro lado de fora. Vamos lá? Agora, mais uma vez, com os homens indo pro lado de dentro. Percebam isso. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Esse é um dos principais movimentos do fandango. Sem conta em todas as marcas, esse tipo de movimento.